A Globo tomou uma decisão em relação ao Rodriguinho porque está com muito medo de algo se repetir. Bom pessoal, segundo o que publicou aqui o jornal Folha de São Paulo, dentro dos bastidores da Globo, o Rodriguinho tem sido uma grande preocupação. E por que isso tem acontecido? Vocês viram que o Rodriguinho teve falas preconceituosas, falas sobre o corpo da Yasmin, inclusive disse que agrediria o Davi e que seria expulso caso o mesmo viesse para cima dele. Então assim, a situação do Rodriguinho está bem complexa com o público. E qual a preocupação da Globo? Que o Rodriguinho se torne uma nova Karol Conká. A Karol Conká foi a pessoa mais rejeitada da história do BBB e ela era um camarote. Ela tem ali cerca de 99,2% de votos para ser eliminada. Quase todo mundo queria que ela fosse eliminada. E vale frisar que a porcentagem dela só não foi maior, porque na época teve uma polêmica daquela Daiane que participou de uma espécie de Big Brother também, se eu não me engano, da Itália. E aí os fãs brasileiros ficaram votando para manter a Daiane lá no programa, enfim, os fãs brasileiros são bem fortes. E aí, pessoal, acontece que a Daiane chegou até a final, se eu não me engano, né? Mesmo com o público italiano não querendo que ela fosse para a final. E aí os italianos se vingaram e nesse paredão da Karol Conká votaram para que a Karol Conká não fosse eliminada. Mas o brasileiro é tão forte que ela foi eliminada com 99,17%, se eu não me engano. Esse é o número exato. Mas, pessoal, seria ainda maior se não tivesse os italianos na jogada, né? Então a Karol Conká foi muito rejeitada. E depois disso, a Globo fez o quê? A Globo foi lá e fez uma reestruturação de imagem. Fez documentário da Karol, chamou a Karol para programas, e até que a Karol conseguiu se reerguer. Hoje, ela é querida pelo público novamente. Ela conseguiu se reerguer. Aliás, querida por uma parte do público, né? Eu continuo não gostando muito dela, mas, enfim, vida que segue também para ela, né? Aí o Rodriguinho, meus amigos, ele pode se tornar a nova Karol Conká. Mas a Globo tem medo de, no caso do Rodriguinho, não conseguir reverter a situação e acabar com a carreira do artista abruptamente. O que acontece? A Globo não quer que isso aconteça. A Globo não quer acabar com a carreira de nenhum artista. Pega mal para a emissora. Por mais que eu ache que não é a emissora que acabe com a carreira, né? É o próprio artista que entra lá. Só que, imaginem só, outros artistas pensando, putz, pode acontecer comigo o mesmo que aconteceu com o Rodriguinho. Porque os artistas tinham como referência a Karol Conká. Pode acontecer comigo o que aconteceu com a Karol Conká. Mas a Karol Conká se reergueu. Então, não tinha nenhum exemplo tão negativo. A Globo tem medo do Rodriguinho se tornar esse exemplo negativo de um cara que entrou dentro do Big Brother Brasil e acabou se tornando vilão para o resto da vida. Por enquanto, a Globo apenas observa atentamente a situação do Rodriguinho. Mas há uma possibilidade nos bastidores de que se ele atravessar mais alguns pontos, se ele falar mais coisas polêmicas, talvez o Tadeu tenha que interferir ou até mesmo o Rodriguinho seja chamado ali no confessionário para uma conversa para que ele segure a onda nos seus comentários, né? Por enquanto, a Globo não quer interferir. Ele acha que está tudo bem, mas pode ser que os limites sejam passados uma vez que o Rodriguinho já assumiu que está em um limite muito extremo, que ele pode fazer coisas erradas lá dentro. No mais, parte da produção avalia que para a audiência, para gerar entretenimento, o Rodriguinho está sendo bom. Então, assim, por enquanto, vamos deixar ele lá. Mas se ele falar mais alguma coisinha preconceituosa, nós teremos que interferir. E olha só, enquanto aqui fora rola essa comparação, o próprio Rodriguinho lá dentro acabou se comparando com a Carol Conká. Eu não sendo cancelado pela minha mulher e pelos meus filhos, pode o Brasil inteiro me cancelar. Não estou nem aí. Só quero chegar e minha mulher falar que está tudo bem. Vamos embora. Me tranco no quarto com ela e espero o próximo cancelamento. Quando descancelarem, tiveram cancelado mais do que eu, porque é isso. O cancelamento é até chegar ao próximo. É igual fofoca. Então o Rodriguinho analisa que ele, se tiver cancelado, ele só vai se trancar no quarto, esperar até alguém ser cancelado. E aí, quando alguém for cancelado, esquecem dele. E aí, ele citou a Carol Conká. Ela foi canceladíssima e já gostam dela de novo. Não tem essa conversa. Eu achava que o que ela fez, se eu estivesse aqui, ia acontecer a mesma coisa que todo mundo. Todo mundo ficou quieto enquanto ela brigava com o moleque. Então, pessoal, basicamente, o Rodriguinho, ele se compara com a Carol Conká. E ele diz que se ele for cancelado igual a ela, ele também tem chances de se reerguer. A própria Carol fez um comentário a respeito dessa situação. Vamos ver o que ela fala. Então, vocês vejam que a própria Carol, ela não tem empatia ainda, gente, com quem é cancelado, né? Ela que foi tão cancelada, ela vê o Rodriguinho sendo cancelado e ela vai lá e pisa nele. Pra mim, mostra muito do caráter da Carol. Vamos me dizendo suas opiniões. Até uma próxima e tchau! Tchau! Tchau!